Boa noite! Hoje a gente se encontra do lado do Alex Andrade, um escritor do Rio de Janeiro. Eu tendo a oportunidade de estar aqui hospedada na casa dele. Alex, eu gostaria que você me falasse um pouco dos seus livros e os temas de cada um deles. E mais uma coisa que eu gostaria de te perguntar. Por que você ter escrito um livro infantil e logo depois partido para dois livros adultos? Você pode me responder? Claro! É um prazer receber vocês aqui. Em primeiro lugar, a escrita sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida. Desde criança eu sempre escrevi. Participei de diversos concursos de redação nas escolas onde eu estudei. Sempre tive boas colocações nos concursos. E a escrita teve presente na minha vida o tempo todo. Então, a primeira coisa é apresentar o meu primeiro livro. Chama-se A Suspeita da Imperfeição. É um livro de contos. Onde cada história que eu conto aqui tem um pouco da minha vivência durante toda a experiência que eu tive. E em seguida, depois de fazer esse livro de contos, eu parti para o segundo livro. Que já é da minha experiência de educador. Se chama O Pequeno Hamlet. Esse livro foi uma influência do William Shakespeare, que é um dos autores que mais me influenciaram. Então, eu fiz uma versão infantil do Hamlet. E criei O Pequeno Hamlet. Bom, por que eu passei de um livro adulto para uma linguagem infantil, infantil juvenil? Porque eu trabalho como educador. Eu trabalho como arte-educador em escolas do Rio de Janeiro. E essa minha experiência com as crianças, eu comecei a perceber que eu tinha a possibilidade de falar a mesma língua que eles. Por que não utilizar isso para escrever histórias? Já que eu gosto tanto de histórias, por que eu não vou me mergulhar nesse universo? Então, eu comecei mergulhando pelo universo, justamente com O Pequeno Hamlet. Que é um texto bem difícil, o Hamlet. Mas eu fiz uma linguagem bem próxima do que as crianças possam entender. E eu acho que deu super certo. Todas as crianças que lê vão gostar. Então, acho que eu consegui transmitir essa história profunda do Hamlet, mas com uma linguagem que alcançava o público infantil. Alex, antes de você entrar no próximo livro que você escreveu, eu gostaria de te perguntar que, além de escritor, também você esteve e está envolvido com a parte de teatro. Inclusive, alguns espetáculos você participou também. É verdade. Eu trabalhei durante muito tempo como ator de teatro. Toda a minha vivência como ator me deu essa disponibilidade para ser professor, para ser um bom escritor. Porque eu acabo trabalhando com personagens. Durante as minhas aulas, eu acho que eu visto vários personagens. Porque eu conto histórias, eu me transformo em outros personagens. Então, trabalhando como ator, eu fiz vários espetáculos. Posso citar aqui um espetáculo que eu fiz, o Música Amma Atlântida, o Reino da Chanchada. Nós tivemos em Cartaz do Rio de Janeiro. E em São Paulo, no TBC, durante um bom tempo. E alguns espetáculos infantis. Então, na verdade, essa minha experiência de ator está me valendo agora para trabalhar com aquilo que eu estou mais empenhado. Que é com as crianças e com a literatura. Então, vamos para o próximo livro? Claro. O próximo livro chama-se Longe dos Olhos. Eu lancei em setembro de 2012, aqui no Rio de Janeiro. Eu lancei em Curitiba, em Porto Alegre, em algumas capitais do Brasil. E é um romance. Trata-se da história... É um romance homoafetivo. Trata-se da história de dois rapazes que buscam o amor apesar dele. Apesar do quê? Apesar desse mundo globalizado, da internet, da invasão que as pessoas estão tendo em suas vidas de todas as formas. E as pessoas costumam dizer que é um livro visceral. E me perguntam muito se nesse livro tem alguma coisa da minha experiência pessoal. Claro que tem. Todo escritor que se preza, como ele já disse, Jorge Amado, traz para a sua literatura um pouco daquilo que ele viveu. Senão, aquilo parece não ser verdade. E eu também acredito nisso. Eu acho que tem bastante coisa da minha vivência aqui, sim. E das minhas experiências. E eu costumo dizer que eu gosto muito de ler e ler esse livro. É um livro que eu tenho como jogador. Está me trazendo muitas alegrias. E eu tenho ficado bastante satisfeito com o resultado dele. Ah, isso é bom. Bom sinal para você. E deixa eu te perguntar outra coisa. Tirando esse lado seu, assim, tão sério, tão performático como você está aqui. Quem é o Alex atrás desse lado? Ah, o Alex é um cara super alegre. Que adora viver. Que está sempre de bem com a vida. Que acorda de manhã de bom humor. Que gosta de curtir a natureza. Que gosta de curtir uma praia. Que gosta de sair para dançar. Para se divertir. Que tem muitos amigos. E que ama a sua família. Eu sou esse Alex. Às vezes sério. Às vezes alegre. Às vezes angustiado. E às vezes procurando respostas e respostas e respostas. Então Alex, nossa, só tenho a te agradecer por esse momento. Obrigada por eu estar aqui presente na sua casa, pela sua hospedagem. Vou te dizer uma coisa. Onde você mora é o lugar mais lindo do mundo. Você está muito bem. Então uma saúde a você. Que esse vinho venha selar cada vez mais a nossa amizade. Um brinde a vocês. E eu espero que vocês curtam os livros. Longe dos Olhos. Acessando o site da editora www.editoramultifoco.com.br Ou pelo meu blog www.alexlivroseartes.blogspot.com